Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar pra vocês uma resenha falando um pouco sobre a minha máquina de lavar. Ela deve ter mais ou menos um ano, não lembro certo, tá, gente? Quando que o meu esposo me deu essa máquina. Olha só, gente, ela é da marca Electrolux, tá? Vou mostrar pra vocês aqui o painel dela, ó. Aqui liga. Aqui é lavagem turbo, aqui é ciclo silencioso, aqui é reutilizar a água, tá? Quando eu quero lavar meu quintal, eu paro a água aqui, aí a máquina não joga a água pra fora, tá? Aí eu utilizo a água. Aí aqui, gente, olha só. É longo, normal, curto, enxágue e centrifugar. Etapas de lavagem, ó. Vamos ver. Aí acende o painelzinho tudo, eu vou colocar aqui só pra vocês verem um pouco, ó, tá? Agora eu vou desligar, né, porque eu não tô usando. Então acende esses painel aí. Aí aqui, gente, ó, baixo, extra baixo, baixo, médio, alto e edredom, tá? Aí o nível de roupa, tá? É 12 quilos essa, tem de mais, tá? Da minha tia é de 14, se eu não me engano. E tem de menos também. Como aqui em casa é muita roupa, eu devia ter comprado de 14, né? Acho que é 14 mesmo. Aí, gente, tão vendo aqui, ó? Preta, roupa preta, roupa colorida, roupa branca, roupa camibanho, delicada, roupa delicada. Aqui, ó, normal, pesado, jeans. Aí você vai rodando, ó, tá? Tira manchas. Limpeza de cesto, pra você limpar o cesto. Rápido, tá? Esse rápido aqui é de 30 minutos. Lava até tênis, gente, edredom, tá? Nunca lavei tênis, não, mas eu vou testar lavando o tênis. Eu até ganhei um tênis da minha tia ali. Ele tá precisando de lavar, que era dela, ela me deu. Vou lavar pra vocês poderem ver aí como que é lavar tênis. Nunca lavei o tênis aqui, não. Aí, gente, olha só, a minha máquina deve ter um ano, aproximadamente, ó. Tá com esse papelzinho até hoje, do Inmetro, não tirei, tá? Olha como ela tá conservadinha, tá, gente? Uma dica de conservar a sua máquina. Olha só como que ela tá conservadinha, as loteiras dela, gente, ó. Não tá enferrujada, ó. Uma dica de conservar a sua máquina aí é você deixar ela com capa. Nunca deixa ela sem capa, gente, pra não respingar água e enferrujar a sua máquina, ó. Tá vendo? Tô abrindo a tampa, ó, a tampa de vidro. A tampa aqui, gente, ó, ela trava, tá? Ela não abre enquanto ela tá no processo, tá? Ela só abre quando ela para, que você desliga a máquina, tá? Às vezes até enjoado, porque a gente tá com pressa. E ela desligou, ainda demora uns minutos pra poder abrir a tampa, tá? Aqui, gente, tem um fio que tá, ó, vocês podem tirar ele, que ele sai pra lavar, tá? Aqui dentro, aqui fica os pelinhos, né, aqui dentro, pra você tira e lava. Aí, aqui, ó, tem essa gavetinha aqui pra botar aqui, ó, tá? O sabão em pó, o alvejante que você queira, o amaciante, que vocês estão vendo aqui em cima, ó, sabão líquido, né? Que é o alvejante que eu falei pra vocês, sabão em pó, alvejante também. E aqui, ó, o amaciante. Tá escrito até aqui em cima, ó, pra pessoa já saber onde fica, ó, nessas três gavetinhas aqui. Ela abre e fecha. Ela fecha. Aí, aqui, gente, tão vendo aqui dentro, ó, o cesto aqui é de inox, todo de inox. Aí, o fundo ali é de plástico, tão vendo, ó? Só o cesto da lateral aqui de inox, ó. Aí, aqui também, ó, ó, de plástico, tá? Aqui, ó. Essa eu gostei, gente, porque ela é diferente, né? Como fala aqui, ela aqui também tem, ó, dicas de uso, tão vendo? Como ela fala aqui, limpo, lava tênis, essas coisas, eu gostei, tá? Gente, eu tenho essa máquina, deve ter um ano, tá? E ela não deu defeito e eu lavo, às vezes, até mais roupa que cabe nela. Às vezes, tem muita roupa. Eu coloco a roupa ali dentro, né? Não devo estragar, né? E ainda ela não estragou, não. Você vê que é uma máquina boa. Eu gostei muito dessa máquina, tá, gente? Achei uma máquina boa. Surpreendi com essa máquina, tá? Gente, se algum dia ela der defeito, eu vou falar pra vocês aí. Mas, por enquanto, já deve ter um ano. Entendeu? E ela tá novinha, olha só. Novinha, olha. Tão vendo? Parece que acabou de chegar. Olha só. Vou acender aqui mais uma vez pra vocês poderem ver, ó. Acende essas luzinhas aqui, azul. Conforme você vai colocando ali, ó. A luzinha vai pulando, a branca, ó.